Tá nas estatísticas, tá vendo todo esse povo aí na rua? Então, mais da metade tá acima do peso. Pode conferir, somos com 100 milhões de brasileiros, com uma gordurinha sobrando aqui, ali, a colar. Elas dão um trabalho. Eu não me sinto no peso ideal, obviamente, eu não estou no peso ideal, né? Tem reclamações da mulher, dos filhos, estão tudo, né? As roupas não entram, os lugares você não cabe. Você poder pegar e dar uma volta com eles no shopping, num parque, você se cansa, você para. Parece que a vida simplesmente te exclui. Quando você começa a fazer um regime, depois você chama para o churrasco, para comer uma pizza. Já que sou gordinho, eu tenho que ficar sempre compensando, né? Então eu tenho que ser um amigo legal, eu tenho que ser um amigo prestativo, eu tenho que ser um amigo que está legal para todas as horas, né? E isso cansa demais, né? É, deve cansar mesmo. Tanto que esse é o tamanho da vontade de emagrecer. Salas cheias, lotadas de pessoas em grupos de ajuda, compartilhando histórias e provas de que a vida acima do peso é bem complicada. E muitas vezes só busca ajuda nesses grupos quem já deixou a situação chegar no insustentável, quem já passou por inúmeros constrangimentos, humilhações, ou pior, quem já teve problemas graves de saúde. Para entender um pouquinho como é que funciona a cabeça de quem passa ou já passou por esse tipo de situação, a gente reuniu aqui nessa sala pessoas com perfis um pouco diferentes, mas com experiências bem parecidas em relação à obesidade. Só em grupo eles se abrem de coração mesmo e percebem o quanto a obesidade pode se transformar em um drama. Por mais que você conviva com todo mundo, você é um excluído, você é excluído. Você vai no shopping, você entra em uma loja, vai perguntar, você veio comprar algum presente? Porque não tem a menor possibilidade de ter um tamanho de roupa de 52 numa loja normal. Já não ia nos lugares, ou eu nunca queria sentar. Apesar de todo o meu excesso de peso, eu nunca fiquei imobilizada. Eu não sentava, eu andava, eu estava sempre bem, né? Porque eu não podia sentar, nunca vim em lugar nenhum. Então, ou eu não ia ou eu não sentava. Eu tinha morado no joelho terrível, terrível, terrível. Só que eu não encontrei nenhum lugar para fazer exame, porque a mesa de ressonância, o limite é de 160 quilos. Aí, o médico na época, ele não sabia como falar para mim, ele tentou falar da melhor maneira para mim. Ele falou assim, pô, Cleito, ele falou, eu quero te falar um negócio para você não se ofender e tal, não sei o quê. Ele falou, eu consigo fazer esse exame de você só lá no joque. Ele falou, aqui, a gente faz os exames para cavalo lá, que você que a mesa aguenta você. Esse foi o maior bach que eu tenho ainda. Nunca uma pessoa na rua me falou, ah, falou qual é a coisa. Eu nunca fui agredida explicitamente. Mas, de uma maneira subliminar sempre, porque o olhar é muito cruel. E, eu não sei se as pessoas sabem ou não sabem, mas o olhar é muito cruel, né? Tem aquela medida, assim, né? De cima e embaixo, que a gente tem que ter um... Tem que segurar a onda. Eram as desculpas que você vai inventar. Para a piscina, eu não gosto. Sol queima, tua pele é muito branca. Você inventa e você passa a acreditar que isso é verdade. Eu estava totalmente afastada de festa. Eu trabalhava em polo petroquímico. E foi o casamento do meu sobrinho. E, de repente, não tinha roupa que me entrasse para eu poder ir na festa. Depois, uns 110 quilos, que roupa vai entrar? Não vai. Coloquei um salto que era uma coisa ridícula. Eu não aguentei ficar na festa, porque não aguentava ficar em pé. Tive que ir embora. Não pude ficar na festa. Então, assim, talvez a gente, às vezes, precisa passar por uma coisa... Um marco, assim, que me diz... Cheguei ao limite. Cheguei ao fundo do poço. Tenho que tomar uma atitude. O que eu faço, né? O que eu faço? Encontra forças em quem sofre com as mesmas dificuldades. Assim, um se apoia no exemplo do outro. E todo mundo ganha. Quer dizer, perde junto. A identificação no grupo é muito grande. Todo mundo está igual. É igual, com os mesmos problemas. Independente do número de quilos que se tem a perder, é o peso do peso. Quem tem 8 quilos está tão incomodada quanto quem tem 50 para perder. Quando você se depara com um grupo que tem, que mostra, que deixa claro que apesar desse impacto, há uma perspectiva de mudança, isso faz toda a diferença. No primeiro dia eu achei que não era possível também. Eu falei, nossa, eu estava com 200 quilos. Eu falei, não, não tem jeito mais, né? Não tem. Aí na primeira semana do tratamento, eu cheguei a perder 8 quilos na primeira semana. E aí veio uma sequência de coisas na minha vida, que foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E hoje eu cheguei depois de 4 meses aí, com 51 quilos, que eu perdi. Oi, você gosta de praia? Ah, eu adoro praia, adoro vizinha. E aí Oi, você gosta de praia, adoro vizinha, 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 adoro vizinha.